É, Maxson, na verdade ele é um desdobramento de um projeto que a gente já tem há bastante tempo, que a região toda conhece, que é o nosso Trilhas de Futuro, que é voltado para o ensino médio. Este agora, o Minas Forma, ele é focado a partir dos 16 ou 18 anos, depende um pouco do curso que a pessoa vai fazer, porque tem cursos, por exemplo, que tem a ver com condução de veículos, esse só pode ser para quem tem mais de 18 anos. Mas são cursos para ensinar profissões. Então nós temos curso para treinamento de garçom, nós temos curso para treinamento de operador de máquina, nós temos curso para treinar receptor, aquele sujeito que recebe os turistas nos lugares, nós temos curso para cozinheiro, treinar ofício propriamente para jogar a pessoa direto no mercado de trabalho, são cursos muito mais curtos, nós temos cursos que vão aí a partir de dois meses, nós já temos cursos, serão 20 mil vagas no total, já estamos começando a rodar as primeiras turmas agora em setembro. Aqui no Sul de Minas tem bastante vaga sendo oferecida, então meu convite é para cada um olhar aí no site do social.gov.mg.br, que é o site da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, para ver se na sua cidade já há. Aqui em Pouso Alegre a gente deve ter mais no final do ano turmas sendo lançadas, já lançamos, por exemplo, nessa semana tem turma aberta em Lavras, tem turma aberta para o pessoal de Poços de Caldas. Pouso Alegre nós estamos estudando um pouquinho qual curso nós vamos oferecer, mas então o nosso pedido é você que tem mais de 16 anos de idade, entre no site, procure se informar, você que tem filhos nessa idade, os sobrinhos, não deixe de chamar, nós estamos precisando reverter esse quadro do jovem que parou de estudar e ainda não começou a trabalhar e está em casa, que a gente chama de nem, 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 nem estuda, nem trabalha, a gente precisa ajudar a reversão disso. É mais velho um pouco, está querendo se requalificar? Também não tem problema, a gente tem só idade mínima, mas é curso aberto para qualquer um que esteja no Cade Único, isso é muito importante. Porque para quem tem condição de fazer um curso pago, já tem as oportunidades do Senai, já tem as oportunidades do Senac, esse é para quem está lá no Cade Único, ou seja, os beneficiários de programas sociais, para que eles possam ter essa oportunidade de se formar. Além da gente pagar o curso, a gente ainda dá uma bolsa, que varia de R$210 a R$620 por mês, para complementar ali transporte, alimentação, o valor depende de quantas aulas você vai ter por semana durante esse período. Então, gente, é ter certeza que nós vamos ajudar você a encontrar o seu emprego. O governador fala que o objetivo dele é em Minas garantir que haja emprego para todo mundo que queira trabalhar. O Pouso Alegre tem saído na frente na oferta desses empregos, nós estamos correndo atrás para oferecer a mão de obra certa agora. Exatamente, Pouso Alegre, Extrema, são as cidades que mais geram emprego agora aqui na nossa região e precisam dessa qualificação. Aí a gente já vai falando de outros temas também, porque Minas Gerais é um estado gigante. É um país. É, é um país. Ao mesmo tempo que tem essa questão forte da indústria, que é o caso de Pouso Alegre, mas Pouso Alegre também tem o caso da agricultura e é assim em outras regiões do estado. O governo de Minas tem trabalhado políticas específicas, como a política da lei da irrigação, que leva energia, leva política para essa agricultura. É interessante, porque se a gente ficar olhando a evolução da economia de Minas Gerais ao longo dos últimos anos, nós vamos ver que a agricultura cresce mais do que qualquer outro setor. Ano passado cresceu 11,5% a economia do agronegócio, a economia média do estado cresceu 3,5%, mais do que a média Brasil, mas você vê como é que o agro está puxando. E isso vai continuar acontecendo ao longo dos próximos anos. Uma trava que a gente tinha importante aqui era a dificuldade que era irrigar em Minas Gerais. E aí você pode falar, Matheus, mas aqui no sul de Minas não precisa de irrigação, precisa. Nós temos necessidade de irrigação de café em várias das regiões do sul de Minas. Nós temos necessidade de irrigação de frutas. Os nossos produtores de vinhos, por exemplo, da região, todos precisam de irrigação, porque eles produzem o vinho exatamente na estação seca, para dar a característica da uva que eles precisam. Os nossos produtores de oliveiras, muitas vezes, precisam. Morango, precisa de... Mas fruta, no geral, vai precisar. E a gente tinha uma dificuldade enorme para irrigar em Minas Gerais, porque a legislação era muito complexa. Agora nós aprovamos o novo marco da irrigação sustentável no Estado, facilitando para que quem precisa construir pequeno barramento, para quem precisa construir estrutura de barragem, possa fazer isso com segurança, mas com velocidade. E, ao lado disso, a gente está pondo a CEMIG para garantir que a energia chegue. Porque quem está no campo sabe como a CEMIG falhou nos últimos anos em fornecimento de energia de qualidade. Nós estamos conseguindo avançar com isso para que não falte energia para quem está produzindo. Vamos continuar crescendo. O meu desafio para o governador é o seguinte. Hoje, a mineração é 25% da economia de Minas. E a agricultura é 23%. Nós temos que fazer a agricultura passar a mineração, porque a mineração tem fim. A agricultura não acaba nunca. Exatamente. E o senhor citou aí, vice-governador, a questão da energia. Aqui em Pouso Alegre mesmo, a gente trouxe recentemente investimentos feitos pela CEMIG para resolver problemas que tem de pico de energia, principalmente na indústria, mas em residências também. Uma saída talvez seja energia fotovoltaica? Sem dúvida. Minas Gerais acabou de alcançar marco histórico 9 giga de geração de energia fotovoltaica no mês passado. Só para a gente ter ideia, isso é uma Itaipu, gente. Nós somos os maiores geradores de energia fotovoltaica do Brasil. Mais da metade de toda a energia fotovoltaica rodando no Brasil neste momento é produzida em Minas Gerais. E a gente vai continuar avançando com isso. Mas a gente tinha um desafio muito grande, que era o que acontecia aqui em Pouso Alegre, que é falta de subestações. A CEMIG ao longo de 70 anos de história construiu 400 subestações. Em 7 anos de governo Zema, até o final do ano que vem, nós vamos ter entregado mais 200 subestações. Então nós vamos aumentar em 50% o que a CEMIG fez ao longo de 70 anos, porque é isso, Minas precisa voltar a crescer com mais velocidade, estava faltando energia, energia de baixa qualidade, nós estamos conseguindo avançar com isso. Perfeitamente. Vice-governador, a gente aproveitando também a sua presença aqui, a gente fala sobre uma questão recente, recente que eu digo de um ano e meio para cá, que é a concessão, a privatização de rodovias estaduais. O que tem trazido junto com isso é muitas reclamações em relação ao valor do pedágio. Como que é essa tratativa, o governo de Minas, com as empresas que venceram o leilão dessas concessões? O leilão é por lance, até não sei se você acompanhou, a 381, que é uma rodovia, não esse pedaço que nós estamos nela aqui, não a 381 na direção de São Paulo, a 381 na direção de governador Valadares, acabou de ser leiloada semana passada. Valor do pedágio? R$16,00. Então, na verdade, a gente fica na memória com pedágio um pouco mais barato que foram praticados no passado, mas a nova realidade econômica das licitações não é essa. E a alternativa que entra era entre ter uma estrada pedagiada, num custo de R$13,00, que eu sei que é alto, mas é o valor para poder manter a estrada, ou continuar tendo as estradas esburacadas que a gente tinha. Eu até dizia para alguns usuários no Triângulo Mineiro semana passada, a definição era entre ter estrada com pedágio ou não ter estrada nem pedágio, porque as estradas estavam acabando. Olha aquela situação de senador Zé Bento, aqui próximo, mais de um ano de estrada interditada. A concessão foi feita 90 dias depois, a estrada estava liberada, a pista estava refeita. Por quê? Porque tem gente gerindo. Mas isso demanda o pagamento de uma tarifa que não é barata propriamente. O que eu chamo a atenção da população? Você tem uso contínuo, habilite o seu nome e a sua placa de carro junto à concessionária, porque aqueles que têm uso intenso têm direito a desconto progressivo. Muita gente não usa isso. É o famoso Duff. Exatamente. E o meu sonho, na verdade, não é a gente deixar de ter o pedágio, porque o pedágio é necessário. É que a gente deixe de ter a praça de pedágio, a gente ter mais experiências como essa que nós temos aqui perto de Ouro Fino, que é a primeira instalada no estado, em que você passa a sua placa, é fotografada, você segue a sua viagem direta, nem aquela reduzidinha que você tem que dar para pagar o pedágio, ou para ser reconhecido, você precisa dar, você pode seguir direto a sua viagem. O pedágio é importante para que sobre dinheiro para a gente fazer aquelas estradas pequenininhas, que não vão ser concedidas nunca. Olha, por exemplo, a Lagoa, aqui na Serra da Mantiqueira. Era das poucas cidades que até recentemente, só tinham quatro em Minas Gerais, que não tinham ligação para o asfalto. Quando é que nós vamos conseguir conceder uma estrada daquela? Nunca. Mas por que a gente pode asfaltar aquela estrada? Porque a gente concedeu as de grande fluxo. Porque quando eu tenho estradas de grande fluxo sem pedágio, todo o dinheiro que a gente tem vai para a manutenção dessas estradas, não sobra dinheiro para corrigir a pequena estrada, para dar manutenção na estrada rural. Então, eu entendo que é sofrido no começo, mas para quem está às margens da Fernão Dias, como o Pouso Alegre está há tanto tempo, sabe os benefícios que uma concessão bem feita podem trazer para a economia de uma cidade. E ainda que a Fernão Dias não foi nesse modelo de concessão para infraestrutura, melhorar muito a rodoviária, só para manutenção. É porque as pessoas lembram da Fernão Dias, só que a Fernão Dias, quando foi concedida, ela já estava boa, ela tinha acabado de ser duplicada com o dinheiro do governo. É um pouco diferente esses pedágios que nós estamos fazendo agora. Ela foi feita para manutenção, para privatização. O vice-governador, o senhor, por aqui, nós estamos num período eleitoral, as campanhas efetivamente já começaram nas ruas. Pouso Alegre, que é uma das cidades mais estratégicas do sul de Minas, acredito que seja assim para o governo de Minas também. Como é que é essa tratativa? Como que lhe dá aí essa campanha, apoio? Como é que é esse trabalho? Nós temos nos envolvido, eu, governador, em poucas cidades na campanha regional, na campanha local. Mas algumas cidades a gente está envolvido, sim, por uma questão de, primeiro, lealdade, segundo, gratidão, terceiro, importância estratégica. Pouso Alegre é uma delas. O coronel Dimas foi muito correto comigo com o governador durante todo o período da nossa campanha e durante todo o período do mandato dele. Não teria como agentar na cidade, não estando ao lado do coronel Dimas, então ele conta com o meu apoio, com o apoio do governador, com o apoio do nosso partido. E como contou conosco no último mandato, vai contar no próximo com o governo do estado aqui ao lado para a gente continuar anunciando avanços como a vinda para cá do centro de distribuição da Boticário, da planta industrial deles e outros investimentos como a expansão da XCMG. Isso tudo é por conta da parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal. E outras cidades da região em que a gente também está diretamente envolvido, Orufino, nós estamos diretamente envolvidos, Cambuí com Cíntia. Então, em cada uma das cidades onde a gente tem um nome que faz todo o sentido para a nossa base, que esteve caminhando conosco, nós estamos diretamente envolvidos. Agora, tem algumas cidades onde a base de governo tem três, quatro candidatos, aí nessas a gente se afasta um pouquinho para não ferir o coração de ninguém. Aqui teve uma peculiaridade, que era o novo local queria lançar um candidato. Primeiro, lançar o candidato. Depois, fazer composição com outro partido. E isso foi intervenção direta por conta desse outro apoio já. É, e até uma questão de lealdade e coerência do governo do estado. Eu, quando estive em Pouso Alegre, quem me recebeu, quem caminhou comigo na cidade foi o coronel Dimas. A mesma coisa com o governador Romeu Zema. Quem esteve ao nosso lado nesse tempo todo foi ele. Então, o que a gente pediu para o novo foi respirar fundo, entender que é importante que a gente componha com quem já está caminhando conosco, como é o caso do atual prefeito de Pouso Alegre, e que nós vamos ter espaços e oportunidades para construir em conjunto. A política tem disso, né? Em vários momentos, a gente tem que recuar um pouquinho. E acho que para o novo mais importante aqui em Pouso Alegre esse ano é garantir que a gente chegue à Câmara Municipal. Nós temos uma chapa competitiva com condições de chegar à Câmara e a gente vai num trabalho de construção paulatina. Não foi diferente em Belo Horizonte. Eu acho que também isso sensibiliza. Lá na cidade onde eu fui vereador, nós recuamos para compor Contramonte, Luísa Barreto, candidato à vice, para a gente garantir uma melhor chance de eleição. Resultado? Primeiro lugar nas pesquisas lá. Resultado aqui? Primeiro lugar nas pesquisas aqui. E assim a gente vai com o apoio do governo, com o apoio do governador Romeu Zema, construindo a eleição de gente que a gente tem certeza vai trabalhar ao nosso lado. Agora, só para encerrar, vice-governador Matheus Simões, a gente já falou também de industrialização. Esse trabalho do governo de Minas, de vender Minas Gerais, principalmente lá fora, para países da Ásia, enfim, vai continuar? Vai continuar. Falo que nós aprendemos muito com a extrema. A extrema foi, talvez, a cidade que mais se especializou em fazer a venda de si mesma quando ela começou o processo de industrialização local há 15 anos atrás e veio só se acelerando depois desse processo. Minas Gerais passa pelo mesmo movimento. Nós já atraímos 450 bilhões de reais de investimento. Para quem está nos ouvindo entender o que isso significa, o governo passado atraiu 29 bilhões de reais em quatro anos. Nós já atraímos 450 bilhões. Mas vou dar um número que, para mim, toca mais o coração. O governo Zema está acumulando 870 mil empregos gerados diretamente com a carteira assinada nesse estado desde que o governador sumiu. E nós vamos chegar a um milhão de empregos ano que vem porque é isso que muda a realidade de um estado. Não é aumentar imposto. Não é criar burocracia para as pessoas. É ir atrás de cada empresário. Todo dia, eu e o governador, pelo menos um de nós, tem reunião com a empresa para discutir. Quando elas vêm, o que elas precisam e como é que elas vão gerar mais oportunidade, mais emprego para os mineiros. Porque, no final, isso reverte em mais arrecadação. Com isso, a gente consegue ter mais saúde, mais transporte, mais segurança. É um ciclo virtuoso. E eu volto a dizer, a gente tem muito orgulho do sul de Minas, mas Pouso Alegre é o nosso case de sucesso porque as indústrias de Pouso Alegre fortaleceram a cidade e, com base nisso, atraíram novas indústrias. E você vê, esse ciclo positivo vai se renovando. Eu volto a citar esses dois exemplos porque não é porque eu estou em Pouso Alegre, porque a gente cita eles no estado inteiro. Você viu, o fato da XCMG resolver ampliar a fábrica dela e resolver que vai fazer a ampliação aqui. O fato de você ter a decisão da Boticário de vir para cá, isso tudo é reconhecimento dessa nossa capacidade de atrair investimentos para regiões como Pouso Alegre, que tem uma boa condição de receber essas empresas e nós temos a mão de obra pronta para trabalhar. Então, estamos muito animados, vamos continuar sendo o principal destino de investimento do Brasil como nós somos nos últimos quatro anos. Tomara. A gente libera o vice-governador Matheus Simões que tem a agenda cheia ainda nessa noite de segunda-feira. Obrigado, vice-governador. É isso, obrigado.